Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% É muita gente me chamando pra sair, ninguém me chamando pra beber rapaz Vou melhorar isso aí viu, tô cansado de cinema Chega de romance Me mandar ao meu mundo, eu só quero ficar Meu nome é desapego, é só deixar rolar Esquece de amor, sem papo de romance Se você for casada, pode virar minha mãe Mas lembro a você, que é bem passageiro Fazer só por um dia, e não por um ano inteiro Mas pode ter certeza que tu vai adorar Com cinco minutinhos eu faço você gostar Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% Já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% Já liguei o modo álcool, desliguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% Rapaz, você tem que viver a vida como se fosse se casar amanhã Quem entra no meu mundo nunca mais quer sair E pode ter certeza que o prazer se encontra que te deixou louca Quentida, extasiada e seduzida Mas na minha cama tu fica melhor ainda Mas lembro a você, que é bem passageiro Fazer só por um dia, e não por um ano inteiro Mas pode ter certeza que tu vai gostar Em cinco minutinhos eu faço você Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Porque eu tô ligado que não presta Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele 1% Rapaz, cachaça que é boa, ninguém me dá Vem negócio de me dar conselho Chega né? Para tá Ativa